A escola municipal Jorge de Rezende Sobrinho no Tancredo Neves foi assaltada na madrugada de hoje pela segunda vez em menos de 48 horas. Por isso, as aulas foram suspensas nesta quarta-feira e devem ser retomadas amanhã. Imagens de celular feitas por um pai de uma aluna mostram que os bandidos deixaram as salas reviradas. Eles levaram quatro botijas de gás, cinco tablets, dois notebooks, um data show, uma filmadora, quatro bolas de futsal, além de parte da merenda escolar. As imagens já foram encaminhadas à polícia. E a polícia prendeu hoje a quadrilha suspeita de assaltar dois investigadores da polícia civil. E foi na última quarta-feira. O casal de investigadores chegava em casa em um carro descaracterizado da polícia quando foi surpreendido pela ação dos bandidos. Os criminosos não sabiam que era uma viatura da polícia civil. É tanto que horas depois, a gente percebendo, eles percebendo que roubaram o carro da polícia civil, abandonaram na rua Andorinha, lá no bairro Valparaíso, e fugiram. Agora, os criminosos, né, parou uma dúvida no ar, tendo em vista que eles levaram as armas, né, para comercializar. Fabrício Ferreira dos Santos e Daniela da Silva Rabelo agiram juntos. Depois do roubo, eles venderam as duas pistolas de uso exclusivo da polícia. O carro foi abandonado na Zona Leste. Dentro do veículo também havia coletes balísticos e um radiocomunicador. Leonardo Salles da Silva e Fabrício Neves compraram as armas e também foram presos. Ainda de acordo com a polícia, a conduta dos investigadores durante a abordagem dos criminosos foi a mais indicada para o tipo de situação. Perfeitamente correta a reação dos policiais, tendo em vista que havia uma arma apontada na cabeça do investigador, ele corretamente não reagiu à ação, isso deve ser feito. Nenhuma pessoa pode reagir, deve reagir à ação desses criminosos. Deixou levar o carro, deixou levar as armas, mas aí no trabalho investigativo conseguimos recuperá-las. Fabrício Ferreira e Daniela vão responder por roubo majorado. Fabrício deve retornar ao Compage porque era foragido do semiaberto, onde cumpria pena por tráfico. Leonardo e Fabrício Neves vão responder por crime de receptação. Leonardo ainda foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os radares de velocidade já foram retirados das ruas da capital. A prefeitura aguarda a liberação do Tribunal de Contas para contratar uma nova empresa e reativar a fiscalização. Quem passa pisa no freio porque quase sempre fica na dúvida. Tem que dar uma segurada, essa é a verdade. Apesar da sinalização não ter sido retirada, os corujinhas não funcionam desde março. Mas a gente, como precaução, ainda reduz a velocidade. Eu, por exemplo, procuro sempre respeitar, né? Eu faço minha parte, se ele está funcionando ou não. Contrato de concessão com a empresa Consladel para operar corujinhas e outros serviços foi encerrado e a prefeitura de Manaus não renovou. Por isso, a fiscalização de trânsito tem sido feita apenas por agentes que usam um radar móvel para medir a velocidade. Nós montamos principalmente a parte operacional nos horários de pico e no horário de entrepico nós fazemos a fiscalização. A gente tem aí cerca de 300 agentes de trânsito que ficam divididos em três turnos e um grupamento bem pequeno que fica na madrugada para atender as emergências. O contrato com a antiga empresa foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por irregularidades. O assunto virou tema de discussão na Câmara, apesar dos vereadores não terem influência alguma na nova contratação. O edital de licitação está no Tribunal de Contas e a prefeitura aguarda as observações que o TCE deve fazer para voltar a disponibilizar o edital e por fim a essa questão e contratar uma nova empresa que deve prestar esse serviço de segurança ao trânsito de Manaus. O problema deve ser resolvido no segundo semestre. Até lá, o melhor é tomar cuidado, obedecer a sinalização e ser prudente no trânsito para evitar multas. Em instantes, cemitérios de Manaus podem ficar sem sepulturas nos próximos meses. E ainda, em uma série de duas reportagens, você vai ver como os ribeirinhos são tão criativos na época de cheia. Você confere depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho